Luísa Torres. Oi, patroa. Então, eu vi você numa postagem aí, você tava fazendo uma limpeza, assim, de graça, faxina de graça. Eu acho que você tem que fazer aqui em casa também, porque você me cobra, não faz nada. A senhora tem condições de pagar, né? Eu fiz uma faxina, não foi faxina não. Sabe a pessoa acumuladora que junta coisa? Eu fui dar uma ajuda, assim, pro pessoal lá da limpeza, mas não é que eu fiquei o dia inteiro lá, não. Eu fiquei um pouco, porque eu tinha muita coisa pra fazer. Pois é, essas ajudas tá precisando de você dar pra mim também, né? A gente ajuda, dona Cátia, ajuda a senhora aqui muito, mas a gente também tem que ver quem é que tá precisando realmente da ajuda, né? Aí você vai ajudar uma pessoa que não precisa, aí tem condições. Aí a senhora quer que eu faça faxina de graça, mas rapaz... Não, assim, porque eu vi que você gosta de fazer caridade, né? Então, não custa nada fazer uma caridade, assim, pra mim. Não, aqui é outra história. Lá é outro carro, sabe? Acumulador compulsivo, aqueles que juntam tudo que vem pela frente, foi isso. Mas já se resolveu, já tiramos tudo e agora vai ser construído uma nova casa pra ela. Nossa, que maravilha, hein? Foi bom pra ela, né? Uma vez, uma diretora de uma escola escreveu uma frase que eu nunca esqueci. Talvez tenha sido essa frase aí, pequena, mas que fez a gente gravar na mente. Fazer o bem é bom. Ela só escreveu isso. Outros fizeram um textão enorme, mas o dela, sendo a diretora, tava escrito só, fazer o bem é bom. Isso aí foi o suficiente pra todo mundo entender que fazer o bem é bom. Deixa eu cuidar.